Vamos adorar o Senhor, dizendo que Ele é grátis, que Ele é justo. O Seu poder, mostrando a criação, então minha alma canta-te Senhor, bom grande és Tu, bom grande és Tu. Então minha alma canta-te Senhor, bom grande és Tu, bom grande és Tu. O Teu pedido em Teu amor tão grande, Teu Filho dando ao mundo pra salvar. Na luz de Deus do Seu precioso sangue, minha alma canta-te Senhor, bom grande és Tu, bom grande és Tu. Então minha alma canta-te Senhor, bom grande és Tu, bom grande és Tu. Seus luz vierem glória e alma canta-te Senhor, então minha alma canta-te Senhor, bom grande és Tu. Meu Deus do Seu precioso sangue, minha alma canta-te Senhor, bom grande és Tu, bom grande és Tu. Seu precioso sangue, minha alma canta-te Senhor, bom grande és Tu, bom grande és Tu, bom grande és Tu. Seu precioso sangue, minha alma canta-te Senhor, bom grande és Tu.